Um disco de turma, né? Disco de turma, falou tudo, disco de turma. E eu já me sinto amiga até do Milton. A gente fez questão de ser um disco de turma, porque era a nossa turma, né? E essa turma que depois passou a ser reconhecida como Clube da Esquina, a partir da gravação do disco chamado Clube da Esquina, já era a turma que gravava com o Milton antes do Clube da Esquina, antes de ter o nome Clube da Esquina, desde os discos anteriores do Bituca, eu já tava lá dentro do estúdio cantando com ele. Então foi uma consequência natural a gente estar dentro do estúdio, gravar um disco chamado Clube da Esquina, ideia do Bituca a partir de uma música me idolou, que nós fizemos uma música chamada Clube da Esquina. Aí o Bituca gravou Clube da Esquina em 69, muito antes do disco Clube da Esquina. Desde então ele passou a chamar a nossa turma de Clube da Esquina. E assim foi todo mundo querendo entrar no bar desse grande guarda-chuva, que é um guarda-chuva maravilhoso, né? Acabou que todo mundo que a gente conhece era do Clube da Esquina, né? Aí o Bituca ainda virou e falou assim, olha, o Clube da Esquina não pertence numa cidade, não pertence a uma esquina, não pertence a um país. Pertence a todo mundo que curtir nossa música e chegar junto. Quer dizer, então Clube da Esquina é o mundo, praticamente. Todo mundo é Clube da Esquina.